Música Condição Estrada Russi-Gleno-Baposto-Ratia-Município-Ermera aumenta grave. Condição Estrada Russi-Diração-Gleno-Baposto-Ratia-Município-Ermera Presidente Autoridade-Município-Ermera José Martinho dos Santos-Suara-Saté-Ten Situação dificulta a comunidade a tolore produto bafânia-mercado. Música Antes de ministro de obras públicas, banheira-visita o município-Ermera, Samuel Marçal promete, estrada-sira e município-Ermera, governo-se a dia e a tempo basic. Também Samuel Marçal-Moss, russa autoridade local-sira, autoesclarece para a comunidade com o novo projeto, modo que implementa no Né Labeli e o Impedimento. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, Giamen. Santina de Jesus.